Coisas estranhas e sem explicação acontecem comigo desde sempre. Eu já senti, já ouvi e já vi muita coisa. Em algumas delas eu até procurei explicação, mas em outras, a única foi que era influência sobrenatural. E são essas que essa noite eu vou compartilhar com vocês. A última é a melhor. E se depois de assistir esse vídeo você quiser se tornar um paciente desse sanatório, eu te convido a se inscrever, a se internar e ser um de nós. Mas não esquece de deixar o like e ativar o sininho. Boa noite, eu sou a doutora Plague abrindo as portas do sanatório. E como vocês podem perceber, é um vídeo de relatos. Mas dessa vez de coisas que aconteceram comigo. A gente começa em 2014, quando a minha avó estava muito doente. Ia e voltava do hospital várias vezes. E eu ajudava minha mãe a cuidar dela. Ela sempre foi uma mulher muito forte. E foi horrível vê-la daquele jeito. Fraca, se apagando mesmo, como uma vela no fim. Apesar de já estar com mais de 90 anos, a gente ainda tinha esperança de que ela fosse sair de mais essa. Depois de um coma induzido, vários dias de internação, voltou pra casa. E eu e a minha mãe já estávamos exaustas. Ninguém dormia mais, ninguém comia mais. E ficávamos todos sempre alerta, caso a minha avó precisasse de mais alguma coisa. Nos últimos dias dela, a casa parecia ter sido abafada por uma nuvem negra. E literalmente, parecia que o lugar tinha ficado mais escuro. E dava pra sentir o quanto estava pesado. Minha mãe também começou a adoecer. E eu já estava totalmente perdida. Em uma tarde, minha avó me chamou e me pediu pra tirar os gatos pretos que estavam na sala. Bom, todos os gatos ficavam em outro cômodo, na parte de cima da casa. Sem qualquer comunicação com a sala onde ela estava. Mesmo assim, eu procurei, porque algum poderia ter descido. Mas não encontrei. Quando fui dizer a ela que os gatos não estavam lá, ela apontou pro chão e disse que tinha acabado de passar um. Mas não tinha nada. Ou melhor, tinha, mas não era um gato. De relance, eu vi uma forma rastejante, preta, se esgueirando pelo chão e desaparecendo. Em seguida, outras apareceram. Tudo que eu consegui fazer de momento foi tranquilizar minha avó, dizendo que eu já estava tirando os gatos de lá. Só que eu já estava muito fraca. Física, psicologicamente, mas pelo jeito não espiritualmente. Eu já sabia do que se tratava e tinha de fazer alguma coisa. Fui então seguindo uma intuição. Peguei várias coisas no meu altar. Água consagrada, sal, uma imagem de São Miguel Arcanjo, velas e ervas pro defumador. E comecei a fazer um ritual de limpeza. Seguindo somente intuições que vinham à minha mente como se alguém estivesse ao meu lado ditando cada coisa que eu deveria fazer. Essa limpeza durou mais de uma hora. Foi cansativa e eu fui tomar um banho. Quando eu voltei, minha avó já dormia tranquilamente. Minha mãe também. E a casa parecia que tinha clareado. Eu até consegui sentar pra tomar um café tranquila depois de muito tempo. E aquela sensação de tristeza que eu tinha constantemente sumiu. Por um tempinho eu senti paz. Minha avó não reclamou mais dos tais gatos. E eu também nunca mais os vi. Até hoje, eu não sei quais entidades me ajudaram na limpeza. Mas eu tenho certeza que naqueles poucos momentinhos de paz, elas ainda estavam ali tomando café comigo. Alguns dias depois, coisa de uma semana, minha avó tinha piorado muito. Já não comia mais. Quase não tinha força pra nada, nem pra falar. Aí a única pessoa com quem ela conversava era comigo. Era véspera de Natal. Mesmo sem nenhum clima pra comemoração, eu estava montando a árvore de Natal. Pra ver se ela e a minha mãe se animavam um pouco. E minha avó estava sentada na poltrona de sempre. E me pediu, de repente, pra abrir a porta da sala. Então eu falei pra ela, pra que esperasse um pouco. Eu estava ocupada pendurando os enfeites. Mas ela insistiu e disse, abre logo que seu avô está na porta. O detalhe é que meu avô já estava morto há anos. E naquele momento, eu entendi que ela também estava indo. Meu avô tinha vindo buscá-la. Eu abri a porta, abracei muito forte a minha avó. E fui chorar na cozinha, pra que ela não visse. Depois de alguns minutos, eu voltei pra sala. E ela já tinha partido. Serena e calma. Acompanhada do meu avô. Isso que eu vou contar agora, aconteceu com alguém que eu amo muito. Mas que me pediu pra não ser identificada. Mas quando esse alguém era um bebezinho. Estava com uma forte infecção urinária. Fazia exames, tomava remédios. Mas nada resolvia. Eu decidi, então, procurar um urologista. Que passou mais exames. E disse que dependendo dos resultados. A pessoinha teria de ir ao hospital colocar uma sonda. E isso me enlouqueceu. Eu não ia deixar colocar uma sonda num bebê de seis meses. Foi quando reparei em uma enorme pintura do Dr. Bezerra de Menezes na parede. Estava lá o tempo todo. Era enorme. Mas eu só tinha visto naquele momento. Quando eu voltei pra casa, eu lembrei da pintura e comecei a entrar em contato com ele. Durante sete dias, coloquei água pra fluidificar. E dava pra bebezinha tomar. E o dia do exame chegou. E depois o dia do resultado. Que eu levei imediatamente ao médico. Ele olhou, analisou, olhou de novo. E eu esperando. Quase desmaiando de ansiedade. E finalmente ele perguntou. Você deu algum remédio a ela? Eu disse que não. Mas antes que ele pudesse responder qualquer coisa, eu apontei pra pintura na parede. O médico guardou o exame no envelope. Me devolveu. E disse que pelo que ele tinha visto, não tinha mais infecção. Nós acompanhamos por mais algum tempo. Mas a infecção, até hoje, nunca mais voltou. Alguma entidade também nos salvou de um incêndio. Era manhã de domingo e eu dormia. Mas eu acordei, ouvindo alguém me chamando. Uma voz longe, distante. Foi quando eu percebi que a casa estava cheirando a fio queimado. E aí eu me desesperei. Porque um eletricista já tinha me avisado que a instalação elétrica da casa estava toda comprometida e que isso poderia acontecer. Na mesma hora eu desliguei o padrão de luz e chamei os bombeiros. Depois de olharem tudo, eles disseram que mais cinco minutinhos de demora e a casa velha, com forro de madeira, teria se incendiado por completo. Como vocês vão perceber, eu não estou seguindo uma ordem cronológica dos fatos, mas sim à medida em que eu vou lembrando. Mas eu não posso deixar de falar do homem da cozinha. Esse eu nunca soube quem era. Não o vejo mais. Mas não devia ser nada ruim, porque eu nunca senti ar pesado, sensação ruim, nada. Claro que era bem assustador você chegar na sua cozinha de madrugada e ver um homem negro, muito alto, usando uma espécie de camisolão branco, parado em um canto. Ele parecia nem notar minha presença, olhava para o nada. E eu não via todas as madrugadas, mas sempre quando eu via, levava aquele susto. Eu tentei falar com ele, perguntar o nome, o que queria, mas ele não me notava, sempre parado, olhando para o nada. Como ele tinha um cabelo estilo Black Power, eu comecei a chamá-lo de Sr. Black. E quando eu via na cozinha, boa noite Sr. Black, boa noite Sr. Black. Mas um dia ele não apareceu mais. Eu nunca tinha contado isso a ninguém aqui em casa, primeiro para não assustar, e segundo, para que não me achassem mais maluca do que já achavam. Mas vocês imaginem a minha surpresa, quando numa conversa, minha mãe contou sobre o homem de cabelo grande e camisola branca que ela via na cozinha. Para quem não sabe, eu sou da Umbanda há muitos anos, e certa vez, eu consegui conversar com um eixo muito disputado no terreiro, e eu esperei muito tempo para conseguir uma senha para falar com ele. Eu estava tão emocionada que quando cheguei perto, mal conseguia falar. Ele percebeu, e foi aos pouquinhos me deixando mais calma, e de repente, já estávamos conversando como velhos amigos. Depois de uma conversa, ele me pediu para fazer uma entrega. Me indicou um lugar que deveria ser no lodo, perto de uma cachoeira, e eu já sabia onde era. mas ousei e pedi para que ele aparecesse, porque eu queria muito vê-lo. E ele, o eixo veludo, me garantiu que estaria lá. No dia da entrega, eu fui muito ansiosa, principalmente para vê-lo. Eu fiz o trabalho direitinho, como ele pediu, e ficou lindo. E tinha uma libélula, imensa, que começou a me rodear. Ela era muito bonita, azul e esverdeada, mas eu estava focada no trabalho, olhando para todos os lados, esperando, sei lá, uma caveira de capa preta aparecer do meio do mato. E o eixo veludo tinha marcado comigo. Eu já estava lá meia hora, e nada dele aparecia. Mas a libélula estava lá. Ela pousava no charuto, pousava na garrafa, rodeava a entrega e a minha cabeça. Eu cheguei a ficar sozinha naquele matagal mais de uma hora, mas começou a escurecer e eu precisava vir embora. Muito, muito triste, arrasada por ter levado um bolo. Na outra sexta-feira, estava eu no terreiro, chateadíssima, e perguntei o eixo veludo por que não tinha ido me ver. Ele riu muito, aquela gargalhada maravilhosa, e me disse, eu fui, e você sabe que eu fui. E parece que as entidades gostam de chamar a minha atenção usando os animais, porque com certeza eles sabem que é a única coisa que realmente funciona. Essa história de outra entrega, dessa vez numa encruzilhada, para o eixo capa preta. Eu levei a comidinha que ele pediu, eu mesma fiz, arrumei o trabalho muito bonito, e saí. Quando eu olhei para trás, sabe-se lá de onde, apareceu um enorme cachorro, preto, lindo, que estava comendo a farofa. Quando ele viu que eu estava olhando, ele parou de comer, sentou, e também ficou olhando. Ficou ali um tempo, e uma sensação maravilhosa veio junto, uma coisa muito boa. Eu acenei para ele, fiz uma saudação, e fui embora. Já no dia seguinte, na outra sessão, eu perguntei ao eixo capa preta, era o senhor? Ele riu, e balançou a cabeça, dizendo que sim. E esse é o relato final, um que me impressionou muito, porque para mim foi a prova de que eu precisava, que realmente eu tenho muita proteção. Eu não me lembro o ano, já era madrugada, e eu voltava de um show com um amigo. Decidimos fazer um caminho diferente, porque a noite estava muito fria, tinha neblina, estava linda. Bom, para nós aquilo era perfeito, para andar na rua deserta. Mas fomos parar em um bairro que não conhecíamos, e uma tensão tomou conta. Eram vários terrenos baldios, um ao lado do outro, alguns com muros, outros não. Eram poucos os postes que tinham luz. Até comentamos um com o outro que estávamos com medo, uma sensação ruim. Dava medo até seguir em frente, naquela escuridão, porque para ajudar mais ainda, como eu disse, a rua muito mal iluminada. Mas mesmo assim, seguíamos em frente, porque a meta era sair daquele pedaço mais rápido possível. mais à frente, tinham algumas casas. Mas eram quatro horas da manhã, estava tudo fechado, e o silêncio estava de dar agonia. foi quando ouvimos rumos de cascos de um cavalo, bem atrás da gente. Olhamos, mas não tinha cavalo nenhum ali. E naquele momentinho, o medo sumiu um pouco, porque eu fiquei alegre, eu queria ver o cavalo. e caminhei um pouco para trás. Meu amigo que me conhece, foi junto, desesperado, me chamando de volta. Foi aí que um homem, com um facão, saiu exatamente do terreno onde estávamos parados, segundos antes. Ele parecia transtornado, talvez estivesse drogado, e o facão não era pequeno. Mas o homem pareceu não nos ver, e estávamos só a dez passos dele. E me veio na cabeça a frase, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. Ficamos apavorados, claro, esperamos o homem sumir, para correr na direção contrária. Quando paramos um pouco, para ver se ele não tinha vindo atrás, eu percebi que estávamos em frente a uma casa. Nela tinha uma placa escrito, Tenda de Ogum, e uma imagem maravilhosa de São Jorge, em tamanho natural. E nessa hora eu só agradeci. Eu só agradeci muito, porque tinha entendido o que aconteceu. Nós fomos guardados por Ogum e seu cavalo. Ele nos atraiu, para que o homem não nos visse. Por que sabe-se lá o que poderia acontecer? E o mais estranho, é que no dia seguinte, eu comprei algumas velas e flores, para deixar em frente a imagem, e agradecer. Mas nunca mais eu encontrei a tenda de Ogum, e nem a imagem. Eu espero que vocês tenham gostado desses relatos. Esse vídeo, além de ser para que eu possa dividir isso com vocês, vale também com um agradecimento às entidades que sempre estiveram comigo. Eu deixei no final, ou em algum lugar do vídeo, mas alguns relatos meus. E também continuo esperando os de vocês. Mesmo demorando, todos eles vão ser contados. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne. Aqui eu conto histórias reais de terror, conto lendas urbanas, falamos sobre crimes, ufologia, curiosidades macabras e bizarras. Tudo o que tem a ver com o terror. Deixa seu like, ativa o sininho, porque esse canal existe para cuidar de bichinhos resgatados da rua, e que hoje moram aqui, com a gente. E logo eu volto, com mais relatos dos pacientes. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto